Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência nos nossos vídeos aí? É, seguinte, no último vídeo aí, nós falamos aí do Fiestinha, né? De uma revisão que a gente tá fazendo nele. E, chegou as peças, né? Os batentes do amortecedor traseiro, a importância desses batentes aqui, galera, é porque, igual esse daqui, o batente estava quebrado, olha aí. Na verdade, essa capa aqui, eu que puxei ela pra cima, esse guarda-porco, porque ele estava assim, ó. Todo exposto. E esse daqui tá faltando um pedaço aqui também. E entrou poeira aqui, começa a dar problema no amortecedor, beleza? Aqui, filtro de combustível. Tecfil e filtro de ar. Trocar filtro de ar, galera, na preventiva aí, antes dele ficar pesado, sabe por quê? O que você perde de economia de combustível aí, ó, no final de uma troca dessa daí, vale muito mais a pena, beleza? Então, coloca um filtro, que isso aqui, ó, filtros do carro, filtro em geral, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, que é o conjunto que trabalha, mas, principalmente, o filtro de ar e um bom óleo, é que vai evitar de, a poluição, né, meio ambiente e uma economia absurda de combustível aí. Então, se você tratou aí o carrinho direitinho com óleo bom e um filtro bacana, você vai economizar bastante combustível aí, beleza? Seguinte, entre outros, né, velas também. O C3 que eu tinha falado com vocês, o automático, no último vídeo aí, apareceu esse daqui no final do vídeo, né, e tinha um outro C3 aí também, 1.4, com problema na válvula termostática. Esse daqui não é, esse daqui já é outro, esse é 1.6, 16, o cliente trouxe ele pra cá e falou que acabou a água toda do carro. Porém, a gente deixou na pressão, deve ter mais ou menos uma hora que ele tá aqui. E olha aí, a gente deixou um pouquinho acima de um bar e tá um bar até agora, não vazou nada. E, segundo ele, o mecânico olhou lá na rua e falou que tinha estourado uma mangueira do radiador. Mas, se uma mangueira tivesse estourado, nem pressão não segurava. A minha suspeita é que pode ser também que há um problema na válvula. No último vídeo eu falei com vocês, esse daqui, ó, pra tirar o ar, não é igual àquele. Aqui lá tem um Allen 6. Esse daqui tem uma tampinha, como eu falei com vocês, igual de bicicleta, tá vendo? É o mesmo motor do 307. Então, pra tirar o ar dele aí, é só tirar aqui, beleza? Então, a gente vai avaliar aí, ver se o problema aí é válvula, o que que é acontecendo. E passa aí pra vocês ficarem por dentro. Aqui o aço já tá encaminhando o motor, né? O cabeçote já tá no local. Aqui agora vai vir com os parafusos novos, já estão até ali, ó. Os parafusos GN. Beleza? Vai ficar bacana. Pra quem não acompanhou esse vídeo, esse carro não superaqueceu, mas estava vazando água. Vazando água pela junta do cabeçote. Se vocês acompanharem os últimos vídeos aí, vocês vão ver aí o que que aconteceu. Tranquilo? Então é isso aí. No Fiestinha aqui, ó. Já colocamos a junta da tampa de válvulas. Filtro de ar. Vamos agora começar a fazer a sangria. E já colocamos ali, não sei se vai dar pra ver que tá meio escuro. Mas já colocamos o amortecedor. Ah! E batente novo. Olha aí pra vocês verem. Batente. Bacaninha. Que agora a gente vai dar uma limpeza no freio e fazer aquela regulagem bacana. Tirar todo esse pó e vai ficar padrão. Lá no Citroën, pessoal, é o seguinte. O Citroën ali não era vazamento de água. A água jogou pra fora pelo motivo do seguinte. É... Eu deixei ele funcionando aqui. Deixei ele funcionando aqui. Como eu mostrei pra vocês, não caiu nada na pressão. Porém, ele arma o ventilador, entra a segunda velocidade, mas não resfria. Ele começa a resfriar. Na primeira armada que ele dá, você já nota que a ventilação tá quente. Beleza. Só que ela vai ficando defasada. Entra a segunda velocidade e já começa a ficar gelada a ventilação aqui. Pode ser um problema de válvula, como pode ser um problema tanto de radiador, como pode ser um problema de bomba d'água que não tá fazendo a circulação. Então, o que que acontece? Ele tá resfriando aqui na pressão que tá dentro do sistema. Só que chega um momento que ele resfria e não consegue mais circular a água. Beleza? Então, tudo isso aí vai ser avaliado pra gente poder ter certeza. Aqui na montaninha, o Alisson já colocou aqui o cabeçote. Já tá apertando, vai apertar já o coletor de escape. Bomba d'água nova. Válvula nova, né? E vai vir pra parte da correia. Os parafusos novos. Tranquilo? Então, é isso aí. Galerinha, o festinho aqui ficou pronto. Eu ia dar uma lavada no motor dele, mas eu tô sem o produto, porque o motor dele tá feio demais. Aparentemente, tá sujo, tá limpo, né? Não tá aquela sujeira. Mas a gente gosta de dar um tá lento. Próxima vez que ele vem aí, vou dar um na faixa pra ele e aplicar um produto aqui pra ficar bacaninha. É porque isso aqui tem que limpar com cuidado, principalmente essa bobina e esses cabos de vela. Mas como tá meio corrido, né? E o carro não vai poder ficar aí. Então, o que ficou pronto. Não mostrei pra vocês o restante do serviço. Mostrei mais aquela parte onde pode ajudar alguém aí numa dica com peça, na execução de um serviço. O resto de sangria, vocês já sabem que a gente faz a sangria aí pela máquina de sucção. Beleza? Suga aqui, depois suga na roda. Os reservatórios a gente costuma tirar pra lavar. Isso quando não é reservatório problemático. Aqueles que é problemático, eu não tiro. Tem gente aí que gosta de tirar todos. Muitos eu não tiro quando é meio problemático. Beleza? E eu vou começar a mexer aqui agora na Pajero. Começar a mexer nela. A coxinha ali ficou pronto. O problema de vazamento dele é numa válvula do ar quente. A gente isolou ela. Tranquilo? E a gente não vai começar a mexer agora nesses dois carros. Na Pajero e no 1.6 aqui no Citroën. Tranquilo? Aqui, funcionando redondinho. Parece, pessoal? Parece não. Com toda certeza. Esse carro tá com funcionamento bacana. Melhor do que quando ele vinha antes. Mesmo desde o princípio. Não sei porquê, mas deu a impressão que o motor ficou mais sereno. Não ficou aquele motor quadrado. Bacana. Show de bola. Funcionando belezinha. Tá em teste aqui ainda. Tá nos cavaletes. Acabou de armar o ventilador. Mas a gente vai pôr na rua pra poder fazer os testes. Tranquilo? Então agora a gente vai começar uma sequência melhor. Com mais vídeo. Com mais conteúdo. Da L200. Da Pajerão aqui. E do C3. Aguardem aí. Continua assistindo os vídeos. Aqui a gente já deu um grau aqui na Pajero. Olha lá pra vocês verem. Deu uma limpada. Acho que aqui vai conseguir ver melhor. Olha aí. Onde vocês estão vendo brilhante ali. Vai até onde o meu dedo tá indo ali atrás. E vai dois parafusinhos. Um 10. E nesses parafusinhos vai um anelzinho também. Aqui ó. Eu já coloquei a guarnição aqui. Eu até deixei essa vasilhinha aqui em cima dela. Pra poder moldar. Olha aí. É magnética menina. Essa é a peça nova. Olha aí. Para colocar lá não cair. Eu passei um pouquinho de cola por baixo. Não que necessite. É só porque é comum. O rasgo não tem um sulco fundo. Quando você vai colocar lá. Corre o risco de ficar mordida. Ou dela cair. E aí isso é pior. Aqui. Essa é a velha. Tá dura igual um pau. A velha. E olha. Se vocês forem lá. Ela fica quadrada com o passar do tempo. É o normal de acontecer. Por causa da caloria. E aqui a gente colocou. A nova. Eu deixei ela aí. Só para dar uma. Uma moldada. Mas eu já vou colocar ela lá no. No local. Essa vasilha é imantada. É um pouquinho pesada. Eu deixei só para ela colocar. Facilitar. Beleza? Pessoal. Aqui. Lembra que eu tinha falado com vocês do citroenho que poderia ser aqui? Começar por válvula. E o problema era a válvula mesmo. Acontece o seguinte. Ele armava. A água começava a circular. Porém estava defasada a circulação. Por que que eu notei isso? Quando arma a ventoinha. Ela tem que armar quente. Em momento algum. O vapor. A ventilação aqui. Tem que sair fria. Em momento algum. Ela sempre tem que sair quente. Por que? Significa que ela está resfriando. A água que saiu do motor. E veio para cá. A água que estava aqui fria. Foi para lá. Para o motor. E a quente. Para cá. Então sempre tem que sair um vapor. Quente. Ela começava a armar quente. Se eu pegasse na parte de baixo do radiador. Ele ficava frio. Dando a entender. Como se o radiador tivesse entupido. Ou se a bomba d'água não estivesse fazendo a circulação. Só que o mais fácil de se fazer aqui. Do que mexer numa bomba dessa aqui. Ou arrancar um radiador desse. É conferir a válvula. Não o mais fácil. Mas também um dos primeiros procedimentos. E a hora que a gente tirou aí. Olha a dita cuja solta aí. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí. Estão os pedaços dela aqui. Solta. Tem mais outro pedaço aqui. Até caiu aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Está aqui um pedaço. A válvula. Isso aí pessoal. Tudo é falta de aditivo. A válvula já desfez. Olha para vocês verem. Até ela tem uma proteção de borracha aqui. Olha aí. Já soltou toda. Olha a cor da minha mão aí. Por causa da ferrugem. Se tiver esse aditivo. Ela por bom aditivo faz a lubrificação da válvula. Então ela soltou e ficou travando. Porque é essa mola que segura ela. Quando ela esquenta. Quando ela esquenta ela contrai. Quando ela esfria. Vai chegando água fria. Ela vai dilatando e fechando a passagem. Só que aí quando vai passando o tempo que não usa o aditivo. Ela trava. Quebra a mola. Olha aí. Então aqui a gente vai providenciar uma válvula. E vai ficar show de bola. Beleza? Montaninha aqui. Show de bola. Bacaninha. O que a gente vai fazer? É só fazer o teste de rua. E vai ficar padrão. Galera. Na Pagira Esporte aí é o seguinte. Aqui a gente já lubrificou a parte de pino graxeiro. E começou a trabalhar aqui na parte de vazamento. Retiramos aqui. Junta da tampa de válvulas. E já deu um grau. Olha para vocês verem. Aqui é que a gente tirou o válvula EGE. Beleza? Então a gente tampou aqui para não correr risco de cair nada. Tranquilo? Aqui a gente já deu aquela limpeza. Está até brilhando aí dando reflexo. Bacana. Olha aí. Show de bola. Essa correia, por incrível que pareça, foi trocada. Beleza? Ele tem o histórico dela. A gente não vai mexer. Fluido de freio parecendo um lodo, né? Não vão trocar. Vocês vão ver como é que vai ficar. Nesse carro aqui, galera, eu vou tentar dar um grau nele. Ele não está muito sujo. Mas eu vou dar uma lavada nele. Vocês vão ver como é que vai ficar. Galera, como eu estava falando, estava passando um carro de som aqui, aí o áudio já não ia ficar bacana. Então a gente deu uma limpeza, olha aí. Bacana, né? Botou bacaninha. Show de bola. Deixa um vazamento aí, ó. Vocês conseguem ver sujeiro de óleo aí. Vazamento lateral. O óleo de freio, como eu tinha mostrado aí pra vocês, ó. Só o lodo. Vocês vão ver como é que vai ficar. E a gente vai dar aquele talento nessa parte aí de limpeza do carro externo. Vocês vão ver como é que vai ficar bacana. Show de bola. O Citroën ali ficou pronto. Depois eu explico pra vocês. O problema lá era a válvula, como eu mostrei pra vocês. Ficou pronto. Show de bola. Aqui nós temos uma combosa. Essa combosa aqui tá meia de cambote aí. Meia de lado. Porque é o seguinte. Estourou o carro de embreagem. Já chegou um novo. A gente vai colocar. Vai ficar bacana. Aqui a gente deu uma limpeza na tampa de válvula. Limpinha. Bacana. Dá uma secada nela. E aqui, ó. Os kitzinhos novos. Esse kit é pra cá, ó. Aqui, ó. Você coloca aqui. Cada ali é ousado. Olha a diferença, ó. Essa daqui é a velha, ó. E aqui você coloca essa daqui, ó. Bacana. E aqui em cima vai uma chapinha. Então, vai um parafuso, né? Com a chapinha. Então, o que a gente vai fazer? Dá uma secada aí. Colocar e começar a partir pra parte de freios. Tranquilo? Então. Pessoal, aqui é o seguinte. Junta nova. Bacaninha. Não passa cola. E aqui, passa colinha só nos cantinhos aqui, ó. Tá vendo? Dá uma passadinha aqui no canto. E uma passadinha nesse canto aqui. Tranquilo? Só porque onde faz quim não tem o mancalzinho aqui, corre isso de vazar. Corre isso não. Se não colocar, vaza mesmo. E aqui chegou a CRV. CRV aqui é pastilha, filtros, revisãozinha básica. Galera, Renoclio tá aí no alto aí, ó. Seguinte. É... Trocando a alavanca do freio de mão. É... Dá um trabalhinho, né? Tem que tirar por aí. Aqui dentro, aqui, ó. Olha aí. Os parafusos vão por baixo. Vai por baixo. Levantar bem levantado aí no cavalete. É isso aí. Daqui a pouco tá chegando aí a alavanca dela. Aqui na Pagena Esporte, acabamos de fazer a sangria aí com a máquina. Aqui tá o óleo novo. Vocês lembram que o óleo aí tava verde? Agora, ó. Amarelinho. Isso é porque é a cor do óleo da... Da Colby, beleza, pessoal? Do fluido da Colby. Tranquilo? E por fora, depois, a gente vai dar uma lavada. Vocês vão ver como é que vai ficar. É... Trocadas pastilhas. Foi feita a lubrificação de todos os pinos graxeiros. Agora, a gente vai montar o carro. A parte de junta da tampa de válvulas aqui, já montamos aqui, ó. Intercule. Vou trocar aqui, galera. Remover o intercule. Né? Remove o intercule. E você vai remover aqui, ó. Pra não atrapalhar. Talvez alguém até consiga, mas não vai dar. Vai ser só tirar aqui, ó. A válvula EGE. Beleza? E soltar o chicote aqui. Já vai ficar show de bola. Já dá pra trabalhar. Tranquilo. Pessoal. O... Cliozinho aí, ó. Já tá com uma alavanca de marcha. Quase no local já. Já tá no local já. O Alisson já tá... Nem vou puxar ela aqui não, pra mostrar pra vocês. Porque senão vai soltar o cabo ali. Mas já tá no jeito aí. Beleza? E aqui na Pagena Esporte, a gente já desceu do elevador. Já deu uma volta. Só que... Encontrei um probleminha. Que é o seguinte. A gente não mexeu em parte de correia desse carro. Porque parece que ele tinha histórico de ser e tal. E a correia parece que tá nova. E dá pra ver as escritas nas outras correias lá, ó. Olha aí pra vocês verem. Então, aparentemente, realmente, é por isso que ele tirou ela da Mila. Não sei o que ele comprou. E... Mila mesmo. E... Tinha os históricos. Andando eu vi um barulhinho. Quando eu fui ver, eu tirei ali aquele tensor, ó. Onde vocês estão vendo esse parafuso subindo aí? Ali vai um tensor. Que é da correia do ar-condicionado. Olha ele aqui. Eu vi que tava dando um barulho. E... Ele estava... Eu achei que ele estivesse folgado. Porque essa peça aqui, ó. Ele ficava lá... Deixa eu colocar aqui pra tentar mostrar pra vocês. Ele todo apertado... Todo apertado... Você encostava nele. Isso aqui tava desse jeito, ó. Dava a entender que a capa... Tivesse... Que ele estivesse apertado. Então, o rolamento... Aqui, girando, pegava nela e ficava dando barulho. Mas estava apertado. Por quê? Essa parte aqui, ó. É cônica. Tá vendo? Olha aí, ó. Cônica não. Ela tem um chanfrado. Aonde vai encaixar num chanfrado também. Aonde vai fazer a regulagem lá na ponta do eixo. Ela entra assim. Mas se vocês olharem, ó. Dá pra ver que tem um ressalto aqui, ó. E é justamente esse ressalto. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Justamente esse ressalto aqui, ó. Que dava folga, ó. Então, quer dizer. Essa peça tava realmente apertada. Porém, eles perderam alguma arruela, ó. Olha aí pra vocês verem. Olha o tanto que ela sobe pra cima, ó. E o tensor tava correndo. Pra lá e pra cá, ó. Pra lá e pra cá. Então, e aí tem até a marca, ó. Você pode ver que a esquina dele tá bem brilhante, ó. E aqui, ó. Olha o tanto que ele tava comendo. Porque ele ia pra lá e pra cá. Rodando torto. Comeu aqui, ó. Nas pontas. E comeu aqui no centro. O que a gente vai fazer? Arrumar uma arruela de encosto. Colocar uma arruela rente aqui, ó. Que aí ele vai ficar alinhado certinho. Beleza? Vou arrumar a arruela. E vou mostrar pra vocês. Galera. Que é o seguinte. Olha aí. Vamos lá na peça. Consegui a arruelinha. A folga que a gente tá falando é essa daqui, ó. Até nessa parte rente, ó. Ó. Tá vendo? Aqui. Olha aqui que eu arrumei igual uma luva, ó. Uma arruela. Ó. Bacana, né? Rodando belezinha. Nas mesmas alturas. E agora vai ficar rente, apertando certinho. Aí vai ficar padrão. O problema é disso aí, galera. Que é o seguinte. Se a gente não descobri... Já não tem bola de cristal. É... Parte de correia do carro já foi tudo trocado. Isso aí eu achei... Descobri isso aí. Porque eu vi um barulhinho. Fui procurar. E descobri isso aí. Esse carro tem lá pro Chile, se eu não me engano. E se acontece uma coisa dessa? Você foi o último que mexeu. Você não mexeu nessa parte. Mas até o cara descobrir que não teve nada a ver o que você mexeu. Vou dizer que a todos não. Mas até eu, se fosse o dono do carro, eu pensaria... Pô, levei no mecânico. E o mecânico olhou o carro. E agora a porra do carro dá problema comigo. Mas é complicado. A gente tá no mercado, mas... É pegar com Deus mesmo. Porque numa situação dessa aí, ó. Eu até conferi, depois... Que eu vi isso aí. Eu até conferi o aperto do parafuso do virabrequim. Porque eu já peguei duas L200. Que é o mesmo motor. Uma chegou sem o parafuso. Só não soltou que a porca tava enferrujada. Mas a gente foi fazer o reparo em alguma coisa. Ah, foi fazer a troca da correia, se eu não me engano. Ela já estava sem o parafuso. Perdeu o parafuso. E o parafuso... E ela não soltou, porque tava toda enferrujada lá atrás. Na porca. E outra... É... Que a gente pegou foi justamente por causa disso. Ela soltou e a correia caiu. Correia dentada. Faz toda a capa ali. E... E deu problema. Então já dois casos que eu pego assim. Essa daqui eu conferi. Porque a gente não mexeu em parte de correia. E... Não sei o que o dono peça, né? Pra gente sair desmontando e reconferir em tudo. Mas tirando isso, você tem que confiar... Numa revisão que já foi feita. Beleza? Então ele pegou ela revisada quando comprou. E a gente confia. Mas aqui a gente resolveu o problema. Tá bacana. Renoclio aqui. Tá parando agora até na montanha russa. De cabeça pra baixo. E tá segurando o freio de mão. Beleza? Tá um show de bola. Seguinte. Temos uma CR-V aqui que eu falei com vocês. Eu não mostrei trocando pastilha. Mas vou mostrar o principal aí. Desde que você fala assim. Ah... Vou colocar um negócio pra economizar combustível no meu carro. Olha aqui. Filtro novo. Filtro de ar. Filtro de ar condicionado novo. Olha o fio de ar do motor, galera. Que porcaria. Olha pra vocês verem. Olha. Olha aqui. Olha que terra. Olha isso, gente. Galera. E o cara reclamando que o cara tava bebendo. Como que não bebe, gente? E ele deve que já tava com asma. Porque olha esse filtro de ar condicionado. Que nojeira. Olha ele pra vocês verem. Olha a diferença. Galera. Preventiva no carro é muito melhor que uma corretiva. Você vai ver. O carro vai voltar uma economia. Beleza? Ó. Fio de ar do motor. Fio de ar condicionado. Olha a diferença. E aí colocamos o óleo nele. O 10,40. Beleza? Então é isso aí. Tem um golzinho aqui. Esse golzinho aqui. É... Levantar ele pra ver coifas. E a caixa tá zoando. Mas aí não é com a gente. Vocês acompanhem aí. A Pagela Sport aí ficou pronta. Bacana. A gente deu uma limpezinha aqui. Eu ia bater o produto aqui. Mas não vou bater não. Porque ficou show de bola. Só a limpeza aí. Ficou bacaninha. Tirou todo aquele pó. Mandei lavar por baixo. Ficou bacana. Aqui tá pronta. Só entregar. E olha quem tá de volta aí. É... O Ford Edge. Seguinte. Nos últimos vídeos aí vocês viram o que foi feito nesse carro. E... Depois ele ia pra o pessoal que mexe com o câmbio. O câmbio tava quebrado. É o... O 4x4 dele tava rachado no meio ali o diferencial. E... Mexi em parte elétrica. Parte elétrica não foi feita. O câmbio, galera. Foi mexido. Mas eu não entendi essa que eles fizeram não. O pessoal que mexeu no câmbio é especializado em câmbio. Certo? Vê se entende um trem desse. Eu não sei quem é. Nem vou falar o nome. Não sei quem é. Mas o... O pessoal é especializado em câmbio. E o dono do carro me ligou. Falei, ok. Entregou. Disse que ficou beleza e tal. Quando ele foi andar no carro. O carro não tem força pra subir. Como se tivesse queimado ali o banhequete. Se tivesse acabado a embreagem. E ele falou que tava dando uns barulhos. É, o barulho eu não ouvi. Fui lá buscar o carro. Mas... Não forcei o carro. Perguntei a ele se tinha feito a troca do óleo no câmbio, né? Porque eu passei pra ele. Expliquei. O câmbio tá cheio d'água. Tem que fazer a troca. Como levou pro pessoal mexer no câmbio. Ele falou que a quantidade de água que tinha no câmbio era muito pouco. Não tinha problema, não. O óleo tá igual um... Um café com leite. Tá branco. E... E os caras não trocaram. Vê se entende uma coisa dessa. É, eu vou te contar. Aí trouxe pra gente. A gente não mexe com o câmbio. Isso não é a área da gente. Por isso que a gente até falou que ele procura outro e a gente não mexe com o câmbio. Então o que a gente vai fazer? A opção que eu dei pra ele, que eu não gosto de fazer. Eu já até fiz muito isso aí. Mas não gosto de fazer. Que é trocar óleo de câmbio automático. Porque as vezes o câmbio tá beleza. Você não sabe se a pessoa tá vindo com má intenção. Ou muitas vezes o câmbio tá normal e corre. E você trocar o óleo e ele dá pau. Mas como aqui é um clientaço. Não é freguesa não. É clientaço. Não pode fazer o que você achar aí. Então eu vou fazer o seguinte. Vou trocar o óleo. Não é a área da gente. Trocar o óleo pra ver se resolve. E dar uma lavagem geral no motor, no câmbio. Fazer um enxágue. E colocar o óleo novo. Se ressuscitar o câmbio, beleza. Se não, ele vai ter que correr atrás. Eu vou indicar pra ele um cara bom. Que eu conheci agora. Indicar um cara bom. Eu tenho certeza que vai resolver o problema dele. Tranquilo? Então é isso aí. Só pra vocês saberem. Daqui a pouco a gente começa o serviço nela. E aqui pessoal. Tem uma saveirinha. Ela dobrou né. Também. Doblou eu acho que a suspensão. E uma saveirinha aqui. Que tá com barulho no motor. Tá dando umas rajadas bravo. Com certeza aí. Tem folga na parte de baixo. Beleza? Então aqui. A gente vai fazer mais alguns testes. Mas tudo indica ser. Motor. Com folga. Tá isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Joinho, embaixo. Se você gostou. Você que não tá inscrito no canal. Se inscreve no canal. Beleza? Valeu.